Depois de anos esperando, finalmente essa escola fundamental da rede pública de Brasília comprou novos ventiladores para salas de aula. O produto foi adquirido com recursos repassados pelo governo federal. Feliz, a diretora sabe como é importante ter recursos para usar na escola em benefício dos alunos e professores. São demandas imediatas, então nós colocamos os ventiladores nas salas de aula, mais um ventilador porque já tínhamos colocado um anteriormente e para as crianças e para os professores é um alívio. Assim como essa escola, outras milhares da rede pública de educação básica e privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos de todo o Brasil também vão receber recursos suplementares do FNDE. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, através de um cartão de débito como este, do programa Dinheiro Direto na Escola, as instituições de ensino podem realizar melhorias em infraestrutura física e na área pedagógica, como a compra de ventiladores, a troca de lâmpadas e aquisição de material didático. A autonomia pode utilizar em todos os reparos, em pequenas aquisições, ela só não pode utilizar o recurso em itens que outros programas cobrem. Por exemplo, não pode comprar alimentação, porque nós já temos o programa de alimentação, não pode comprar livro, nós já temos o programa de livro. E por meio do cartão, as escolas podem realizar pagamentos, transferências eletrônicas, emitir ordens de pagamento, fazer saques e retirar extratos nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil. Os recursos do programa ficam automaticamente aplicados na poupança, ou seja, têm rendimentos e podem ser resgatados automaticamente. As escolas não podem usar o cartão para fazer compras por telefone, na internet ou no exterior. E o limite para transações comerciais, como saques, é de R$ 800 por dia, R$ 2 mil por mês. Hoje nós temos um universo de 144 mil escolas. Dentro dessas 144 mil, tem um universo que está localizado na área rural. Por enquanto, nós só estamos atendendo as escolas da área urbana, nós queremos atingir a marca de 100%. 100% escolas operacionalizando com cartão.